Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus! Olha, primeiramente muito obrigada por estarem aqui, sejam todos bem-vindos e se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula. Gente, eu peguei o celular agora para gravar assim do nada, sabe? Resolvi agora, não tinha nada programado, mas eu tô fazendo aqui uma costelinha de porco, acabei de colocar aqui na panela, falei, eu vou compartilhar com os meus caseirinhos e as minhas caseirinhas como que eu faço a minha costelinha de porco. Gente, eu temperei ela faz umas duas horas que ela estava temperada ali com sal, limão, limão não, perdão, com sal, vinagre, limão pepper, pimenta do reino e alho, só isso. Deixei um fio de óleo aquecer bem na panela e coloquei ela aqui. E é daqui para frente que vai começar assim o meu modo de fazer, o meu preparo. Então vamos lá, vou pegar uma tampa e tampar essa panela. Eu deixo em fogo alto, tá? Eu só abaixei aqui para não fazer muito barulho enquanto eu converso com vocês. É uma coisa tão simples e que cada um tem o seu modo de fazer. E eu quero que você veja como que eu faço. E gente, às vezes o que é simples para você é difícil para quem está começando. Então já que o nosso canal é o canal caseiro, que na maioria do seu conteúdo aí é de receitas, né? Não custa. Quanto mais coisas a gente tiver, mais completo ele vai ser. Então agora, gente, eu vou tampar a minha panela aqui, vou aumentar meu fogo e deixar aqui. E já eu volto para te mostrar os próximos passos. Olha, eu não mexi ainda, agora eu começo a ver, ó, ela pegando no cantinho da panela. Só que tem uns 8 minutos que eu deixei aqui, tá tampada. Eu venho, vou mexer pela primeira vez, ó. E eu gosto da costelinha, gente, bastou tudo. Eu gosto da costelinha com essa cartilagem branca, sabe? Esse ossinho molho. Ai, que delícia. Quando eu chego nos lugares que eu já sou acostumada a comprar, eles já até sabem. Você quer com o ossinho, né, Paula? Você quer com a cartilagem? A minha tá com um pouquinho de couro. Eu vou mexer e tampar novamente. Agora, ela própria vai começar a soltar um pouquinho de água. Eu só mexi bem. Tampamos novamente. Gente, perdoa o barulho aí da fritura. Eu tô no fogo baixo cada vez que eu ligo aqui pra falar com vocês, mas não tem jeito. Ela já juntou a própria água, já secou a própria água sozinha aqui. E agora eu venho, gente, ó, tá vendo onde mais fez a borrinha? E ela tá crua ainda. Mas você vê que ela já tá começando a dourar? Então, aqui, onde ela fez a borrinha, eu tenho aqui, ó, meio copo d'água. Agora o barulho vai ferver. Eu jogo aqui no cantinho. Nesse primeiro momento, eu posso pôr um pouco mais. Aí, aqui, gente, vai ser assim, por aproximadamente, aqui, eu preciso falar pra vocês, né, eu tenho 1,2 kg de costelinha. E aqui, eu vou fazer isso, ó, coloquei água, eu mexo. Que vai soltando. É isso que vai fazer a sua costelinha ficar bem dourada. Isso aqui vai ficar no fogo pelo menos por uma hora. Então, eu garanto que esse processo vai me levar pelo menos umas oito vezes essa pingada de água. E daí não faz sentido eu ficar te mostrando. Hora que ela estiver quase boa, eu volto pra te mostrar. E ela vai ficando dourada, porque vai soltando toda aquela borrinha lá e vai cozinhar completamente a minha costelinha. Olha, eu já tô na terceira ou quarta pingada aqui, mas eu vim te mostrar. Ó, como é que você sabe, gente? O barulho vai mudar, você vai sentir o cheiro. Então, ó, esse é o momento que ela formou a borrinha de volta, que eu venho dando mais água pra ela. E aqui ainda vai, mais umas duas vezes. Só vim te mostrar, tá vendo? Daí aquela borra dourada vai sair tudo na carne. E agora eu volto só hora que ela estiver pronta, tá bom? Gente, começou uma chuva tão boa agora aqui, que eu até desliguei o fogo aqui pra poder te mostrar, ó. Que ela ainda tá com um pouquinho de água, mas ela já tá desmanchando. E você consegue ver? Deixa eu até pôr a minha mão aqui, porque daí isso muda. Olha o quanto que ela tá dourada, gente. E agora é isso. Eu só vou ligar o fogo novamente e esperar ela secar de vez. Só isso. Tá aqui, gente. É o que eu sempre falo, né? Que na câmera você não consegue ter noção da cor, mas tá bem dourada, bem dourada mesmo. Tá desmanchando, ó. Dá pra gente comer até arrocinho, que eu gosto tanto. Quer almoçar com a gente? Tá aqui, tá tudo pronto. Deixa eu só te mostrar com o que nós vamos comer ela hoje. Ó, aqui tem um feijão que eu acabei de temperar, um feijão do caldo grosso. Aqui um arroz branco, soltinho, ó. Também acabou de sair do fogo. Aqui uma banana frita, que eu frito ela na massinha, viu, gente? Não tá empanada, não. O fogão tá todo sujo, porque acabei o almoço agora. E aqui nós temos uma saladinha bem azeda de couve, cenoura e cebola. Eu acho que pra mim couve com carne de porco é tudo de bom. Você também gosta? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que essa nossa dica pode ter alcançado e agradado alguém. Muito obrigada por estarem aqui e até o próximo!